Olá, bom dia. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto ele está perto. E outro versículo seguinte diz, deixe o ímpio o seu caminho. Então, buscar o Senhor. Nós devemos fazer isso constantemente, buscar o Senhor. Mas, presbítero, existe um dia e uma hora determinado para buscar o Senhor? Você que escolhe um dia determinado e uma hora para buscar o Senhor. Mas, não deixe de buscar o Senhor. Porque buscar o Senhor é muito importante. Buscar a Deus é muito importante. Nós precisamos de Deus. Precisamos buscá-lo. A Bíblia diz isso também, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. É o que diz a palavra do Senhor. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Você, tem buscado a Deus de todo o seu coração? Tem buscado a Deus com todos os seus forços? Então, busque a Deus. Estabeleça um dia, um momento, um minuto, uma hora. Mas, tirem o tempo para você falar com Deus. Se desocupe um pouquinho das coisas materiais e busque o Senhor. Pode ser um minuto e te ouve. Dez minutos e te ouve. Meia hora e te ouve. Uma hora e te ouve. Estabeleça um tempo, um dia e um momento. Mas, não esqueça de buscar o Senhor. E buscar o Senhor é muito bom. Como a gente se sente bem agora de manhã? Estou aqui, na casa do Bestre. Onde, daqui a pouco, nós estaremos orando. Mas, eu posso buscar o Senhor na minha casa? Posso também. Mas, é tão bom você estar junto num ambiente agradável, onde você pode falar com Deus, louvar, adorar, conversar com os irmãos, dialogar com os irmãos, manter a comunhão com os irmãos. Uma das melhores coisas que tem na vida. Buscar a Deus é a coisa melhor que tem. Acho que não tem coisa suave, agradável, do que falar com o Senhor. O salmista sabia muito bem disso. Quando, em várias passagens dos salmos, ele cita o momento de buscar a Deus. E agradece por estar na presença dele. É, é assim que devemos fazer. Falar com Deus, nos momentos que nós temos mais oportunidades. Ah, mas, a Bíblia também nos diz, no livro de Amós, o profeta Amós, ele diz que vai chegar um dia em que muitos vão tentar buscar e não vão encontrar. Esse que é o grande problema. Vai chegar um dia que muitos vão tentar buscar, mas não vão encontrar. Porque não vão achar. Então, busque o Senhor. Amém? Ore também pela sua família. Quando você for orar, interceda a Deus também pela vida da sua família. Coloque a sua família no altar de Deus. Apresente seus filhos, seu esposo, nas mãos do Senhor. E peça a ele para abençoar. Como é bom Deus abençoar os filhos. Então, você é o responsável por isso. É você que deve fazer isso. Apresentar sua família a Deus. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. A Bíblia diz que o povo judeu, ele tinha o costume de orar três vezes ao dia. Três vezes ao dia, eles oravam a Deus. Eles falavam com Deus três vezes ao dia. E você? Hoje, já falou com Deus? Já? Hoje, você já falou com Deus? Pela madrugada, agora pela manhã, sete horas da manhã, você já falou com Deus ou ainda vai falar com Deus? Fale com ele. Ele é o seu amigo. É. Deus é o nosso melhor amigo. Fale com ele. Fale com ele. Que é importante você ter um momento a sós com Deus. É. Tenha um momento a sós com Deus. Esse é o tema desse vídeo. Tenha um momento a sós com Deus. É. Às vezes, nós precisamos ter pelo menos um momento a sós com Deus. Aquele momento particular para falar com Deus. É. nós temos dois tipos de oração. A oração coletiva e temos a oração individual. Precisamos das duas. Mas existe um momento que nós precisamos da oração individual. Por quê? Porque nós vamos falar algo pessoal só nosso com Deus. É. Tem momentos que nós precisamos dessa oração individual é onde nós vamos falar com o Senhor. Vamos tirar um momento para falar com ele e apresentar a ele algumas coisas da nossa vida. Então, você precisa tirar esse momento especial para poder falar com Deus. Então, dois tipos de oração. A individual e em coletiva ou em massa onde todo mundo ora junto. Mas tenha sempre um objetivo. E se você for fazer a oração individual, precisa sempre ter um objetivo. Porque isso também é muito importante. Ter um objetivo durante a oração individual. Apresente a Deus. Agora, então, o segredo. Apresente a Deus, mas também tenha paciência de esperar o feedback, o retorno de Deus. e nós vemos na Bíblia várias passagens onde houve oração individual e houve oração coletiva, como a margem. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar ao sair, ao deitar, ao ir trabalhar, ao voltar, ore sempre. Certo? Deus te abençoe. Você que vai acompanhar no gravado esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para todas. Você que tem um pedido de oração e é que ore por alguém da sua família, aproveite também a oportunidade, deixe aí no comentário do vídeo que você vai acompanhar, deixe aí o seu gostei e deixe aí também, você pode deixar, não tem problema nenhum. Deixe aí o seu pedido de oração pela sua família que nós estaremos orando na madrugada, tá? Na madrugada nós estaremos apresentando a Deus ou na oração nona nós estaremos apresentando a Deus a sua família e o seu pedido. Mas olha, não se esqueça, tá? Orar sempre nos ajuda amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o presbítero Edivaldo Vieira do canal Foco na Mensagem e esse vídeo é um vídeo devocional de motivação e inspiração. Certo? Muito obrigado. Quero agradecer a você que é inscrito nesse canal e você que vai chegar para cá para nos ajudar. Nos ajude, compartilhe esse vídeo com um, com dois, com mais de um e com certeza vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Juntos em Cristo Jesus nós somos mais fortes, somos mais do que vencedores porque nós temos um Deus que nos ama independente de qualquer coisa. Amém? Graças e paz que Deus te abençoe nessa linda manhã de domingo. Amém? Fui. Deus abençoe a todos.